Marlene, a esposa desse homem, está desaparecida desde domingo. Ele, preocupado com a falta de notícias dela, procurou a nossa equipe. Ela saiu ontem uma base de duas horas da tarde, dizendo que ia entrar na casa de uma amiga, que ia em São Matinho, uma festa que tem em São Matinho. E depois, às cinco e meia, seis horas da tarde, eu já comecei a ligar, e chama, chama o celular e não atendia. Até o certo ponto, o celular já não chama mais. E até agora, até agora há pouco, que eu vim conversar com vocês, não apareceu. E as familiares e as colegas estão entrando em contato com ela e não tem retorno. A sua esposa estava com algum problema de saúde? Ela teve problema de saúde, entrou em depressão, por causa que está tentando se encostar ou aposentar. Já passou por três, aqui em Rolande, em um em Londrina, pelícia, e não conseguiu passar. Ela já tinha tomado esse tipo de atitude alguma vez antes? Não, comigo não, essa é a primeira vez. E ela fica agressiva, começa a chorar, fala muito de parente e tal, é um negócio que ela passa por ela. E ela toma muita medicamento que os médicos passam para ela, inclusive para dormir, toma diazepam, para poder dormir. Para sair de casa, ela levou apenas uma bolsa? Ela saiu de bicicleta, uma bolsa com umas roupinhas na garupa da bicicleta e a bolsa. Inclusive, eu vou até a chave do carro, porque eu tenho um carro, né, então eu levou a chave do carro, documento, está junto com ela. E eu fico preocupado porque vai que, onde que nós moramos, eu moro lá na Primavera, naquele lugar. Vai que acontece uma coisa, sei lá, a gente não está sabendo nada, né. Eu já liguei para a delegacia da Polícia Militar, lá não consta nada sobre o nome dela. E aqui eu liguei também, só que tem que fazer o BO ainda. E o hospital também liguei, não tem nada dela lá, né, então... Senhor Edivaldo, faz o seguinte, então, se ela estiver assistindo, ou de repente alguém que a viu, faz um apelo para que ela entre em contato, para que vocês possam ficar mais tranquilos. É emocionado, né. Eu nem fui trabalhar hoje, eu nunca pedi serviço, hoje eu pedi um dia, não sei, amanhã. Fica o pedido, então, se ela estiver assistindo, qual o telefone, se alguém souber informações, dá o telefone do senhor. Tem um fixo, mas se eu for, se eu for, se eu fico só, me acho só a partir das 7 horas da noite em casa, que é 3256-6386, ou meu celular, 990671, 99067157.